Como eu já tenho vindo a dizer aqui no canal, o mês de Março, pelo menos o mês de Março, vai ser dedicado a banda desenhada. Mas antes de começar realmente a entrar mesmo e começar a mostrar-vos mais bandas desenhadas, eu queria fazer este vídeo, porque acho que é importante para vos explicar o que é que me faz ler esta ou aquela banda desenhada e não qualquer banda desenhada. Porque eu tenho gostos estranhos, ou não? É o meu gosto e por isso mesmo acho que seria importante falar-vos disso. Também vou-vos dizer qual é o nome do projeto, vai ser hashtag ler BD. Não sei, foi o nome que me veio à cabeça quando estava a pensar nisto. O que é que me faz escolher uma banda desenhada? Primeiro que tudo, a capa. Um exemplo com Harrow County. Esta capa remete-vos logo para algo creepy, algo de horror, algo que vos vai saltar para cima, se não tiverem cuidado. A arte da capa é extremamente importante para mim na banda desenhada. Claro que isso já levou a alguns enganos, porque na banda desenhada é recorrente haver um artista que faz só as capas, como no caso de Sandman, em que as capas são todas feitas pelo artista Dave McKean, mas depois o interior é feito por outros artistas. Outra coisa que me faz escolher uma banda desenhada ou não, muitas vezes é o nome. No caso de nome, por exemplo, pode ser o nome de uma personagem. No caso de Asile Harcum, eu já sei que é da série de Batman, o Asile Harcum, ou Harcum Asylum, é algo que é relativamente importante na história de Batman. Por isso mesmo, se eu gostar deste universo, já sei. No outro caso, por exemplo, nomes, Southern Bastard, que é uma banda desenhada que eu estou a ler, mas que ainda não tem no formato físico. O nome é super apelativo, já para não falar nas capas, nem na arte do interior. American Vampire, que por acaso acho que tenho ali um volume, mas depois irei mostrar-o no outro vídeo. Em que, pronto, eu gosto de vampiros, poderá ser ou não interessante. Terceiro ponto que me faz ler banda desenhada é a arte no interior. Neste caso, ainda no Asile Harcum, é tudo do Dave McKean. É fantástico. Eu já sei que gosto da arte deste autor. Espetacular. No caso, por exemplo, do Mark Minola, eu gosto da arte dele. Portanto, qualquer livro que seja com arte feita por ele, eu vou estar interessada. E por último, a história. Neste caso, nesta lista, é aquilo que é menos importante, porque se a arte não for apelativa, eu não tenho vontade de ler a banda desenhada. Num livro normal, isso não me incomoda, mas num livro, num livro normal não importa, por exemplo, que a capa seja feia, se eu realmente estiver interessado no que está lá dentro, não me entrasse a capa, mas em banda desenhada, se eu não gosto da arte, dificilmente eu vou ler aquela banda desenhada. No entanto, eu leio coisas muito diferentes. Eu mostrei-vos Dave McKean, que é, tem um desenho um pouco onírico e com alguns leivos profundos de horror. Mike Minola também. By, por exemplo, o From Hell, que é escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Eddie Campbell. No caso deste foi o facto de eu já conhecer o autor e eu saber que o Alan Moore tem coisas fantásticas, porque ele escreve boa banda desenhada, bons argumentos originais para banda desenhada, mas a arte é muito diferente, eu achei que era muito diferente de muita coisa que eu leio de banda desenhada e eu gostei. Eu gosto de coisas que, detalhadas, ou que sejam feitas. em aquarela, ou este género, que isso me faz lembrar pinturas a óleo, mas eu acho que não é pinturas a óleo. Provavelmente há de ser baixo. E como a área das artes também é um pouco a minha área, para mim é muito importante que as imagens sejam apelativas. Há muita coisa feita por, mais recentemente, que é muito digital, e eu não gosto, porque acho que as coisas são plásticas. Eu não consigo arranjar outra palavra para descrever. A não ser que são plásticas e muitas vezes parece que são impessoais. Que qualquer pessoa, ou quase qualquer pessoa, conseguiria fazer aquele desenho. E por isso mesmo, a história, torna-se quase banal. Claro que isso acontece muitas vezes com os super-heróis. Seja da Marvel, seja da DC. Que é coisa que vocês não vão encontrar muito, nas minhas instantes. Eu gosto de... Entendemos de temas. O que é que vocês vão encontrar, nas minhas instantes. Vou encontrar algumas coisas de horror, assim que são mais recentes. Vou encontrar muitas coisas de aventuras. Vou encontrar algumas coisas que são bandas desenhadas cómicas. Algumas mais comerciais do que outras. Quando eu digo comerciais, é, por exemplo, Spirou e Fantasio. Muita gente conhece. Banda desenhada francesa, essencialmente. Ou franco-belga. Coisas como... Tenho alguns em espanhol. Que são simplesmente deliciosos, mas são cómicos. Que... Não sei que filé mignon. Que são dois detetives da polícia. Que só fazem disparates. Acho que são da polícia. Ou são dois jornalistas. Já não se sabe muito bem a história. Mas aquilo é de partir o coca rir. De início ao fim. Tenho coisas como... A Mafalda de Kino. Que são um bocadinho mais... Interventual. Tiveram-se uma relevância na altura. E continuam a ser relevantes. Por mais... Interessante. Que seja... E a Mafalda... Acho que já tem 50 anos. Portanto... Houve uma altura realmente em que li algumas coisas... De super-heróis. Essencialmente da... Penso que da Marvel. Há uma altura em que começaram a ser os filmes. Mas nunca foi muito aquilo que eu gostava. Nem aquilo que eu gosto mais em termos de arte. A não ser algumas exceções. Algumas delas tenho nas minhas estantes. Outras li em formato digital. Como eu estava a dizer. Tenho muitas... Algumas coisas de horror. Que eu costumo ler. Por exemplo... Hullboy. Hullblazer. Harlow County. Deu a começar a ler Preacher. Que é também antigo. Tenho algumas coisas de ficção científica. Como os livros do Enki Bilal. Que são absolutamente... Dos livros mais bonitos de sempre. A Bourguignon. Que é francês. Tenho algumas coisas cópicas. Como já vos tinha dito. E é um pouco estes os temas que eu tenho de banda de cenário. Também... Comecei a ler também algumas coisas que são... Mais... Ou biografias. Ou histórias de coming of age. Que são histórias de... De passagem. Ou seja, histórias de... Que retratam o crescimento da personagem. E que também são muito interessantes. Mas... Não é aquilo que existe mais por aqui. Como vêem, há variedade. E tenho muita coisa para vos mostrar. E para falar com vocês. Por isso... Continuem atentos. Os vídeos que fazem parte desta série. Vão ter sempre a hashtag. Ler BD. Se quiserem participar. Ao longo do ano. Quando quiserem. Quando for oportuno para vocês. Se quiserem também mostrar. Banda de cenhada. Que tenham nas vossas estantes. E que queiram recomendar a outras pessoas. Convido-vos a usar também a hashtag. Ler BD. Porque realmente existe... Durante muito tempo houve aquele estigma. Que quem lia a banda de cenhada. Eram os... Nerds. Ou eram aquelas pessoas que gostavam muito de... Os super-heróis. E a banda de cenhada tem muito mais coisas. E eu acho que é muito interessante partilharmos. O que é que gostamos de ler em banda de cenhada. E o que é que existe de banda de cenhada. Porque existem realmente coisas muito diferentes. Não só em termos de estilo de desenho. Mas também em termos de histórias. E... Acho que é sempre interessante partilharmos. Por isso se quiserem. Usem a hashtag. Ler BD. Espero que gostem. E... Até ao próximo vídeo.